Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Por vemos, não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Iniciaremos a nossa palestra sobre empreendedorismo, atitude e sucesso. Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso palestrante, o Henrique Alves. Ele é formado em bioquímica, administração com foco em gestão financeira. Ele tem MBA em marketing pela FGV, economia, mercados e intermediação financeira pela USP. E empreendedorismo no IEC, em Boston. O IEC é uma das maiores escolas de empreendedorismo no mundo. E hoje ele atua em microfinanças no Banco Bradesco. Está aqui hoje para falar com vocês, passar algumas informações. Henrique, obrigado pela sua presença. Boa palestra e boa palestra para vocês. Valeu, obrigado, Guilherme. Boa tarde. Todo mundo ouvindo? Maravilha. Bom, gente. Na verdade, nós vamos fazer um bate-papo hoje aqui, bem tranquilo, sobre a questão do empreendedorismo. Que tem tudo a ver com a nossa feira aqui do Sebrae. Evento esse que a cada ano traz mais pessoas aqui na busca de uma oportunidade de um novo negócio. No aprimoramento daquilo que já existe. E talvez de uma inovação, né? De repente você está andando pelos corredores aqui, vê alguma coisa interessante. E surge aquela ideia talvez de melhorar algo que já existe. Essa, na verdade, é o papel do empreendedorismo. Mas, para a gente chegar nesse ponto de empreender, de criar, de buscar, nós precisamos saber e pegar alguns passos, né? Para que nós não possamos errar. Ou talvez errar um pouco menos. Porque hoje, acertar 100% é muito difícil. Ainda mais pelo momento que nós vivemos no país, economicamente falando. Nós vamos começar a fazer o nosso bate-papo falando um pouco sobre a questão do cenário econômico. Eu acho que tudo que a gente está mostrando hoje, e o que vocês estão vendo aqui na Feira do Empreendedor, tem a ver com esse cenário que nós estamos atravessando. Para alguns, por necessidade. Para outros, como uma oportunidade de melhorar aquilo que você já tem nas mãos. Mas, para todo mundo, para todos está sendo afetado, na verdade, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso. O que vem a ser essa questão do empreendedorismo, né? Como eu disse. É você, às vezes, pegar algo que já existe, e transformar, inovar ou renovar, e fazer essa ação de uma forma que, há muito tempo atrás, o empreendedorismo era, na verdade, intermediador. Intermediador de ações, de mercadorias, entre pessoas que queriam vender e as pessoas que queriam comprar. E aí, esse ciclo foi quebrado. Então, o empreendedor passou a ser um fornecedor direto para as pessoas que tinham interesse em adquirir seu produto, serviço, ou até mesmo participar de alguma forma, de melhorar alguma ideia. E aí, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso país. Antes da gente entrar, propriamente dito, no assunto. Se a gente verificar a taxa de juros, olha só em 2013 como é que nós estávamos. Estávamos navegando numa saara, né? Para quem tem um negócio aqui, sabia que nós tínhamos muitas oportunidades, as coisas andavam muito bem, no sentido de você crescer, de evoluir, comprar, vender. A abertura de novas empresas estava em alta, enfim. E aí, as coisas foram mudando um pouquinho o cenário. Em 2014, a taxa de juros foi para 11,75. E agora, em dezembro de 2015, nós fechamos com ela em 14,25. O dólar. Saímos de dezembro de 2013 com um dólar de 2,35. Batemos o câmbio agora no final do ano, 3,90. Mas já estamos com mais de 4 em alguns dias aí que vocês têm acompanhado. O PIB do país, em 2013, 3%. Em 2014, 0,9. E em 2015, o PIB foi negativo. E esse ano, todo mundo sabe que a previsão é que nós tenhamos um PIB negativo novamente. Em 2017, ele deve dar uma estagnação. E em 2018, aí deve ocorrer um certo crescimento. Fora isso, a questão do desemprego. Vocês viram que só esse ano foram quase 2 milhões de vagas que saíram do mercado. O emprego, a taxa em 2013 estava 5,7. Em 2014, 6,5. E já estamos batendo em 2016, mais de 10. Preocupante. Nessa linha do que nós falamos agora com relação a você ter um negócio e ter quem comprar de você. E aí, não é só isso. A inflação também saiu de 5,91 em 2013. E já está batendo mais de 10% agora no final de 2015. As ações da Petrobras, todo mundo sabe, quase 20 reais. Hoje, menos de 5. Confiança do consumidor, era 111,20 em dezembro de 2013. Hoje está em 65 e já está abaixo de 60. O barril do petróleo, negociado a mais de 100 dólares em 2013, está valendo agora menos de 30 dólares. Todo mundo tem acompanhado. E vocês podem perguntar, Henrique, mas o que tem a ver conosco? Tudo, né? Porque nós somos afetados pela economia, principalmente naquela economia que rege o mercado internacional. E sobre as políticas econômicas que nós possuímos no país, que ainda não estão bem definidas. E esse cenário que vai para lá, vem para cá e deixa todo mundo no escuro. Mas aí vamos falar um pouquinho de coisa boa. Na geração de empregos, nós só devemos ter essa melhora, como eu disse para vocês, em 2017 e 2018. Esse ano ainda vai ser negativo a geração de empregos. Vendas no varejo, nós devemos ter um crescimento positivo. A partir de 2017 só também, esse ano ainda, prevê que seja negativo em 3,4. E em 2018, nós voltamos a crescer. O PIB anual, voltamos a crescer em 2017. E em 2018, temos uma evolução na economia consideravelmente muito boa. Mas esse ano ainda, teremos que tomar muito cuidado, porque será negativo. E aí vamos falar um pouquinho sobre a questão do empreender. O mito. Qualquer um pode começar um negócio? O empreendedor que reconhece a diferença entre a ideia e a oportunidade, pensa um grande o suficiente e tem maiores chances de sucesso. A parte mais fácil é começar, difícil é sobreviver. Todo mundo sabe disso. Há 7, 8 anos atrás, a maioria das empresas morriam. O índice de 70% em menos de 2 anos. Esse índice hoje está em torno de 25% a 30%. Melhorou? Sim. Mas por que ainda tantas empresas fecham no país? Por condições comerciais, por falta de experiência, capacitação. Mas isso não vem ao caso. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala tem uma ideia de sair ou inventar e tentar um negócio novo ou melhorar aquilo que já existe. Mas pensem um pouquinho. Não precisam me falar. Quem antes de começar o negócio buscou se informar, se capacitar para depois pegar a experiência com uma formação um pouco mais definida, principalmente na questão da gestão. Porque isso é super importante hoje, que faz o seguinte. Nós... Opa! Nós, quando falamos do passos do crescimento, a gente foi buscar na natureza um exemplo muito raro, que acho que todo mundo aqui conhece. E aí eu pergunto para vocês. Tem uma ave na natureza que ela é responsável por tudo. Ela pensa em construir, ela escolhe material, ela é quem mora nela, ela que escolhe a posição que vai ficar a casa, enfim. Qual é essa ave? Quem? Quase. João? João de Barro. Exatamente. Então o João de Barro é o nosso maior exemplo de empreendedorismo na natureza. Ele vai lá, tem a sua iniciativa, se dedica, enfim, para construir o melhor, porque é para ele. E ele sabe a quem vai morar. Só que o João de Barro também é um pouco inteligente. Eu diria, muito inteligente. Na hora que ele viu que ele criou uma oportunidade, que ele somente na natureza sabia fazer algo que ninguém conseguia copiar, o que ele fez? Ele começou a alugar, a construir a casa dele, e falou assim, eu vou começar a alugar. Começou a alugar para o periquito. O periquito começou a morar na casa do João de Barro. O João de Barro falou assim, caramba, se eu tenho uma casinha para morar, e estou alugando, só que aqui no meu espaço não tem mais como construir. Se eu for para a esquerda ou para a direita, a minha casa vai cair. O que o João de Barro pensou? Ele inventou os prédios. Então, o João de Barro pensou o seguinte, eu vou construir para cima. E aí, a inteligência dessa ave fez com que os aluguéis dele se multiplicasse e se tornasse um exemplo de empreendedorismo. E nessa linha, o processo de criar algo novo é dar valor. Porque vamos falar um pouquinho a diferença entre valor e preço. Muitas coisas não têm preço, mas muitas coisas têm valor. Essa é a verdade. Porque às vezes, coisas que têm valor para você, não têm preço para outras pessoas, ou o valor é diferente. Em qualquer coisa que vocês tenham na vida, tanto na profissional como na pessoal. E isso é uma verdade, gente. Por quê? Capacitar primeiro ou arriscar tudo? Conviver bem com os riscos, ter objetivos claros, não desistir. E aí vem, se preparar. Gente, é desumano e seria, na verdade, não dá para uma corredora competir com duas chitas. O animal mais rápido da Terra, que atinge mais de 120 km por hora. Porém, dá para aprender. Qual é o modelo de arrancada, como que ela se posiciona, qual é o máximo que ela consegue manter os 120 km por hora, que não é muito. Em torno de 300, 400 metros. E depois o fôlego dela vai acabando. E é aí que você começa a vencer na competitividade. Saber qual é o fôlego e até onde o seu concorrente aguenta ir. Diante do seu produto, diante do mercado, ou até mesmo do exemplo do negócio que você possui. Agora, eu quero dar aqui para vocês, rapidinho. Cadê a minha sacolona? Tem uma sacolona turbo aqui, que eu trouxe? Vocês estão vendo esse rapaz aí, do lado esquerdo, primeiramente? Eu vou dar um carregador de telefone, muito bacana. de celular. Esse cara do lado esquerdo aí, quem é? Ele está fazendo algo muito interessante, muito importante. Só que ele não sabe ainda. E do lado direito, eu melhorei a foto para sair da estátua de bronze que foi feita dele. Eu vou dar cinco segundos para alguém levantar a mão rapidinho e responder para mim quem é. O que ele está fazendo. E leva o carregador e mais uma mochila. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, e nós vamos combinar o seguinte. Cada brinde que eu não entregar para vocês, eu levo embora para mim. Meus sobrinhos vão agradecer. Logicamente, já tem um carregador e uma mochila. Gente, esse cara sem querer, ele inventou a marca mais valiosa do planeta atualmente. Fantástico. Essa fórmula foi vendida duas vezes. Quem vendeu se arrependeu o resto da vida. Passou? Sim, respondeu. Coca-Cola. Nada do que uma mistura para fazer um xarope para a cabeça, para a memória. E aí foi um rapaz lá, adicionou água carborizada. E surgiu então o refrigerante mais famoso do mundo, que está presente em todos os países praticamente. Qualquer lugar que você chegue e fale Coca-Cola ou Coke, as pessoas vão te entender. Só que vocês não sabem de uma coisa que a Coca-Cola fez. E por que isso? Vocês acham que uma empresa como a Coca-Cola precisaria estar se preocupando com relação a empreendedorismo, criar alguma coisa nova no mercado em que ela domina? Sim, claro. Esse ano, em 2016, a Coca-Cola lançou, vocês logo, logo devem ver por aí, uma máquina que você vai fabricar a Coca-Cola em casa. Você vai adicionar o xarope, vai colocar um pouco mais de gás, menos gás, vai deixar um pouquinho mais doce. Porque muitas pessoas falam que a Coca-Cola da garrafinha é um pouquinho mais doce, né? Então você vai poder, ao invés de sair no supermercado, falar aos amigos, vem para cá que vamos fabricar a Coca-Cola. Então é uma empresa que está sempre, vocês veem a propaganda de marketing dela, enfim, são coisas assim fantásticas. E a Coca-Cola fez uma coisa na Primeira Guerra Mundial que chamou muita atenção. A Coca-Cola mandou vender em todos os países em que os soldados americanos estavam, a Coca-Cola, a 5 centos de dólar. A 5 centos. Ela não queria ter lucro. Ela aproveitou a Primeira Guerra Mundial para disseminar a marca dela, praticamente com o marketing das pessoas que estavam em guerra. Os países que nunca tinham ouvido falar de Coca-Cola passaram a conhecer a Coca-Cola na Primeira Guerra Mundial por conta de um marketing. Vendeu assim em qualquer lugar. Você vai, é 5 centos da Coca-Cola. Soldados, enfim, aonde, os países que eles estavam lutando. Então ela veio ali, aos poucos, sobrevivendo. Falam que a fórmula está guardada, todo mundo sabe, no museu lá na França. E que ninguém sabe a fórmula. Tem na internet, alguns falam que tem, não tem, enfim. A gente não sabe, na verdade, se existe ou não a fórmula secreta, se ela foi divulgada ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, você pode ter uma ideia fantástica, ou estar misturando algo no seu estabelecimento, ou pensando na sua casa, o que eu faço agora? De repente eu saí de uma atividade que eu tinha, que eu era empregado, ou meu negócio fechou porque não deu certo. E aí? A vida acabou? Não. E por que eu digo a vida não acabou? Existe uma literatura fantástica, uma das mais famosas do mundo. Ela é a terceira maior tradução depois da Bíblia. Falam entre o Alcorão, o segundo, e ela seria a terceira maior tradução em todos os países. Quem lembra? Quem sabe qual é essa obra-prima da literatura? Quem? Não. Quase. É muito importante. Quem aqui já leu O Pequeno Príncipe? Concordam comigo? E para dividir com meus amigos a coisa da plateia, eu vou falar uma frase do Pequeno Príncipe. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou dar o livro de presente, uma edição especial super bacana, capa dura. Tem uma frase nesse livro, que nessa página está na página 101, quem for ler e ganhar, que é uma frase simplesmente fantástica. Quem lembra? Tu és responsável eternamente... Show de bola. É isso mesmo. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Por que eu estou dizendo isso? O livro é super bacana. Gente, quem não leu ainda, leia O Pequeno Príncipe. Vocês vão se surpreender. É uma literatura... Nossa, eu já li esse livro acho que umas quatro vezes. Toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa. Gente, por que essa frase é tão importante para nós? O que é cativar? O cativar, às vezes, não é fazer só o bem. O cativar é mais que isso. O cativar é cuidar. Quem leu o livro lembra da relação do Pequeno Príncipe com a Rosa. A raposa na hora que ela chega para falar com ele, enfim. E aquilo que ninguém acreditava, ele acreditou. E é justamente isso que nós trazemos para o mundo do empreendedorismo. Para a nossa sala aqui. O cativar é cuidar. É saber onde você está e com quem você está. E quem realmente pode, além de tudo, acreditar em você. Eu digo isso porque acreditar, levar o crédito de mãe, pai, irmão, isso é fácil. Agora eu quero ver nessa sala aqui, todo mundo, uma pessoa se levantar e fazer todas as outras convencer que aquilo que ela está fazendo é bom ou é interessante. Isso é difícil. Essa é a verdadeira obra do empreendedor. No momento em que estão todos contras, o mercado não está favorável, ter alguém ou ter algo que acredita com ele. Não mais que ele, porque ninguém acredita mais na sua ideia do que você mesmo. Então, gente, esse Pequeno Príncipe, essa ideia da Coca-Cola, é justamente para fazer uma alusão a isso aqui. Por que se tornar um empreendedor? Por quê? Fazer o que gosta, 46%? Pelas razões financeiras, 22%? Não ter horário fixo, não ter chefe, outros motivos, enfim. E só existem dois tipos de empreendedor no mundo. Não é aqui, é no mundo. Você só pode ser empreendedor por duas razões. Ou é por vocação, ou é por necessidade. Não tem outra. Ou você é bom em algo, ou você necessita se mexer para se tornar bom, para ficar melhor. E aí, lembra que eu falei naquele primeiro momento da capacitação, que tem aquela corrida da chita? Nós chegamos em uma tela que faz referência a ela. De você, na verdade, sair daqui e buscar uma dessas três colunas que possam te completar. Esse menininho aí, ele está fazendo umas cabeçadas na bola, está praticando. E por que isso? Existem três qualidades que nós temos que ter. Uma é a qualidade de gerir. A outra é a qualidade pessoal, que vai entrar relacionamento, treinamento, equilíbrio, você saber ouvir. Empreendedora, que é uma das qualidades, que seria a disciplina, a inovação, a persistência e a mudança. E da gestão, que é o planejamento, os objetivos, marketing e negociação. Esse é um desafio natural, que vai te acompanhar tanto aqui, como lá fora. Tanto na sua casa, ou fora dela. E não adianta você achar que vai chegar em casa e não vai ter que fazer gestão. Você tem uma equipe em casa. Quem aqui é casado, levanta a mão. Quem tem filhos, permanece com a mão levantada. Vocês são uma equipe. Querendo ou não querendo. E aí chega aquele nosso integrante fantástico. A sogra chega em casa de domingo. E aí pessoal, o que tem para almoço hoje? Vamos lá, vamos lá, a gente consegue, né? Já pensou uma sogra motivando a gente? Fantástico, né? Mas existe, viu? Existe. Eu não sou casado ainda, mas eu digo para as pessoas que a melhor sogra do mundo eu conheço. É a minha mãe. Brincadeira. Então, gente, nessa linha que a gente está falando sobre a questão de equipe, você ter os pilares para você definir qualquer coisa na sua vida é importante. Se você quer fazer uma compra na sua casa, trocar seu carro, e você não conversa, não divide isso com a sua esposa, com os filhos maiores, enfim, não é trabalho em equipe. Se você tomar uma decisão de fazer eu trocar um móvel da casa, a sua esposa te ligar e falar, ó, comprei, você chegar em casa e está lá, de repente a cor que ela escolheu não é a mesma que você gosta, ou vocês poderiam ter entrado no meio termo, não é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é a participação nas mínimas coisas, é nos mínimos detalhes. O trabalho em equipe, quando o cliente chega com você no seu estabelecimento, vocês fazem uma equipe. E essa equipe vocês têm que saber dividir. É o equilíbrio de perguntar, de saber, de ouvir a reclamação e tomar aquilo como um ponto positivo, é de implementar algo novo, atravessar a rua, comer o cachorro quente do vizinho para saber se o purê dele é mais gostoso que o seu, se a salsicha dele é de uma marca diferente da sua, se o carrinho dele está mais limpo que o seu, enfim, isso é um trabalho de movimento que as pessoas trazem para nós e muitas vezes esses pontos não são observados. Porque nós achamos às vezes que ser criticado é porque as pessoas não estão contentes com aquilo que você tem ou não sabem lidar com aquilo que você oferece. Mas quem disse que aquilo que nós oferecemos é o melhor para as pessoas que estão querendo? Quem disse isso? Quem pode responder? Só quem está do outro lado. Ninguém pode falar para você que o melhor lugar para viajar todo final de semana é a praia, se você não gostar. E aí tomou-se uma decisão, todo mundo vai viajar. Então aqui pessoal, olha só, as atitudes que fazem você ser bom em algo ou no seu negócio estão alinhadas com a quantidade de repetições dos pontos fortes e aperfeiçoamento dos pontos a serem melhorados. Não tem medo de buscar inovação, de buscar informação e acima de tudo, quantas vezes você vai acertar em cheio nas decisões e que vão gerar mudanças ou resultados. Esse aqui é uma imagem de um strike. Vocês acham que derrubar essas 10 garrafinhas é fácil? Não é. Existe uma combinação da lei da física, que a bola tem que ser arremessada em um determinado ângulo, tem que rolar em determinada velocidade, enfim. E acertar um determinado número de pinos, para que os próximos possam cair. E aí gente, a questão do empreendedor. Se eu perguntar aqui na sala, quem atualmente está guardando dinheiro? Com certeza alguns vão responder, poxa, eu não vou guardar porque eu não tenho condições. Mas não estou falando de grandes quantias. Quem aqui conhece ou já ouviu falar da dinâmica das 52 semanas? Levanta a mão. Vocês já fizeram? Já praticaram? Não. Não. Olha só. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A Beatriz está dizendo que ela conhece. Lembra que eu falei? A diferença entre você saber, conhecer, querer e fazer. E descobrir que aquilo te traz benefício. Se você fazer uma vez, você vai fazer todo o tempo ou todos os anos. Eu faço isso há seis anos, quando eu descobri. E sabe o que eu faço com esse recurso? Se vocês vão descobrir já já. Eu faço a ceia da minha casa. Levo meus irmãos, pai, mãe. E dá para eu fazer um Natal. Parte dele com essa economia que eu faço durante o ano. E essa dinâmica, o que é? Gente, somente 14,75% das pessoas guardaram recursos nos últimos 12 meses. E o que eu digo guardar recursos não é mil, dois mil, três mil reais, não. É guardar qualquer quantia. É 20, é 30, é 40, é 50. E se eu falar que a dinâmica das 52 semanas começa com um real, vocês não vão acreditar. Quem aqui consegue guardar um real por semana? Levanta a mão. Um real por semana? Quem consegue guardar dois reais por semana? Conseguem? Então eu vou passar para vocês a dinâmica das 52 semanas. Não é agora. Custa mil reais, no final vocês me pagam. Gente, e por que eu estou falando isso? Olha só. Somente 42% das pessoas avaliam o negócio de uma forma direta, de uma forma de conhecer aquilo que quer fazer. Os outros percentuais, 35% não sabe, e 28% não fazem avaliação. Decisão iniciar. 60% tem a decisão. Poxa, eu quero começar um novo negócio sim. Eu vou fazer, eu vou para cima. Mas aí, ainda tem aqueles que são indecisos e sem avaliação. Gestão básica. Aí o negócio começa a apertar. Somente 25% tem ideia do que uma gestão básica para coordenar ou ter um próprio negócio. Ou implementar aquilo na sua empresa. E a expansão do negócio, depois que você tem todos esses percentuais, somente 15% pensam em crescer. Por que eu digo isso? Porque você precisa dividir em quatro quadrantes o que você vai fazer e implementar. 25% é planejamento, 25% é execução, 25% é avaliação e correção, e os 25% últimos, resultados daquilo que você fez. Esses percentuais, conforme a sua experiência, eles vão mudando. Até que o seu resultado aumente e as suas correções reduzam. Porque você já está muito bom aqui no planejamento e na execução. Então a ideia é que esse último quadrante venha roubar os percentuais desses que estão atrás. Para que então você possa olhar e falar o seguinte, eu realmente estou fazendo aquilo que é de certo e correto para que eu possa crescer. Mas além disso, você precisa pensar, a questão de recurso financeiro, onde buscar? Recurso intelectual, se você tem e sabe até onde você sabe. Experiência. Aí que pega. Ninguém começa um negócio com experiência. Você vai pegando ao longo do caminho. Gente, e falar em caminho. Ação, reação e adaptação. Vamos pensar o seguinte aqui. O que é gestão? As funções de gestor são, em princípio, fixar metas e alcançar através do planejamento, analisar e conhecer os problemas a enfrentar. Solucionar os problemas, ser comunicador, ter uma gestão financeira, enfim, ser um líder. Essa coisa toda que nós ouvimos por aí. Mas nada, o que está escrito aqui, substitui uma palavrinha que se chama, desculpa, que o pessoal fala e muitas vezes a gente não escuta, que eu mostrei naquelas colunas, que é a questão da disciplina. Se você faz uma matrícula em uma academia, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular, ficar mais forte, no primeiro dia que chover, eu quero ver a sua reação. Eu não vou hoje não, amanhã eu recupero. Ou então aquele que chega no sofá, senta, bonitão, tal, aí eu vou amanhã. E aí começa. Você chega tarde e não pode ir. Quem aqui acorda às 5h30 da manhã, 6h, para ir para a academia? Tem que ter muita disciplina. Aqui, levantou a mão. É pura disciplina, porque um dia vai estar chovendo, vai estar frio, e o nosso negócio é a mesma coisa. É pura disciplina. Se você está hoje como empregado, ou se você tem o seu negócio, A disciplina faz parte de um ritual que deve ser cumprido todos os dias. Levantar, alegre, feliz, dando sorriso, seja segunda-feira. Opa, hoje é segunda-feira. Todo mundo fala, né? Que, poxa, hoje é sexta-feira, que bacana. Só que muita gente se esquece que quando chega sexta-feira, praticamente, é uma semana menos nas nossas vidas. É uma semana menos. Não é uma nova sexta-feira. A gente já passou mais uma semana. E aí? O que eu vou fazer? O tempo vai passando. Você, até ontem, se vocês lembrarem, quem aqui, põe na cabeça, nesse exato momento, quando você fez 18 anos, onde é que você estava? Agora venham para cá novamente. Olha onde vocês estão. Entre o espaço dos 18 até agora, quais foram as conquistas? O que vocês conseguiram? O que conseguiram realizar? O que vocês ganharam? O que vocês perderam? As pessoas que estavam perto, já não estão mais. Muitas delas. E aí? Quem vai acreditar em você? Guerra de Canudos. Tem uma passagem da Guerra de Canudos, do coronel Moreira César, em que ele é morto em combate. Não sei se vocês já leram a obra, enfim. Ele é morto em combate. E eu falo sobre a questão da liderança e da atitude. Quando ele morreu em combate, a tropa dele estava na luta. Estava todo mundo ali. E um dos soldados olhou e quem assume o posto é o que tem a patente maior de imediato. E quem assume o posto? Um capitão. O soldado virou para o capitão e falou, capitão, e agora? O que fazemos? Para onde nós vamos? O capitão não tinha experiência. Estava lá. Mas não tinha experiência de liderança, de atitude. Ele simplesmente ficou parado. A tropa sendo atacada. Ele olhou para frente. Quem aqui é do Nordeste? Levanta a mão quem é do Nordeste aqui. Conhece o Norte. Tem uma árvore lá que se chama Murici. Correto? Então, esse capitão, para dar uma resposta à altura, olhou para o pé de Murici e falou o seguinte. Em tempos de corrida, meu amigo, ali tem um pé de Murici. E a partir de agora é cada um por si. Gente, não precisa nem dizer o que aconteceu. A tropa foi totalmente aniquilada. Porque não tinha naquele momento a experiência. Não tinha ali a atitude de fazer algo diferente. E muitas vezes nós vamos chegar no momento da batalha e você vai olhar para o lado, e agora, o que eu faço? Vamos plantar um pé de Murici lá na frente da sua casa? Na frente da sua empresa? Não. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a praticar coisas simples. Olha aqui o desafio das 52 semanas que eu comentei com vocês, começando com R$ 1. Se a partir da primeira semana de janeiro você começasse a colocar R$ 1 na poupança, sem juros, no final da última semana, em dezembro, você teria R$ 1.378. E você teria que acompanhar. Semana 1, R$ 1. Semana 2, R$ 2. Semana 3, R$ 3. Isso, muitas vezes a gente acaba nem passando na nossa cabeça. Eu vou guardar R$ 1 por semana? Dois reais por semana? Só que a gente esquece. E nós somos muito imediatistas. A gente quer o resultado amanhã. Ontem, na verdade. Amanhã não, amanhã a gente quer um novo resultado. A gente quer o resultado ontem. A gente não consegue, às vezes, começar do básico. Começar do pequeno. Isso é um erro. Porque ninguém nasce grande. Todo mundo nasce de uma semente embrionária, de um processo, de uma ideia. E o empreendedorismo é justamente isso. Você buscar alternativas e buscar algo, mas no começo. Assim como essas pessoas que estão nesse corredor, passando aqui agora e olhando aqui para dentro, nós não temos ideia de quem vai sair daqui com sucesso ou vai voltar e ficar da mesma forma que chegou. E aí, pessoal? Ainda que tenhamos ideia sobre gestão e planejamento estratégico, os momentos da economia mudam de forma muito rápida. E a decisão de compra do cliente também. E aí você vê o seguinte. Lembra que eu falei da semana? Que a sexta-feira é uma semana a menos? O tempo não para. As decisões precisam ser tomadas. E empreendedor é justamente isso. Você tomar as decisões no tempo hábil. Por quê? Você tem que estar alerta no pior momento. Você tem que estar vibrando no melhor momento. E você tem sempre que ter a entrega esperada daquilo que você espera. Seja na vida pessoal ou na profissional, como eu disse para vocês. E aí, gente? Olha só uma coisa interessante aqui, esse quadro. Se vocês puderem, marquem bem. Apesar que no final, se vocês quiserem também, quem estiver anotando, deixem um e-mail aqui conosco, que a gente manda, eu mando a apresentação. Dividir com vocês não é problema nenhum. E aquilo que vocês puderem aproveitar. Olha só. A inovação é tão... O que esperar de um mercado com tantas inovações e tão pouco tempo para se reorganizar? Clientes. Vamos fazer uma continha rápida aqui com vocês. Gente, se você quer ter cliente, lembre-se do seguinte. Fidelize e mantenha na sua base, com você, para sustentar o seu negócio, no mínimo 60%. 30% tente buscar de novos clientes no mercado. E 10% tente pegar da concorrência. Aí o ciclo começa a andar. A concorrência. Saiba quem são, no mínimo, 70% dos seus concorrentes. 20% que estrearam no mercado novo. E 10% que estão revolucionando. Que estão muito melhor que você. Fornecedores. Tenham com você, como parceiro, 70%. 20% busque de novos fornecedores. E procure os 10% melhores daquele produto que você tem, ou daquilo que você precisa, que existe no mercado. E por último, o cenário econômico. Esse não tem jeito. É 49% para cá, 49% para lá. E 2% de incerteza, que é isso que nós estamos vivenciando. Só que, infelizmente, os 2% pesam muito. E fazem com que a gente tome decisões no decorrer do nosso trâmite, vai? De montar ou de melhorar. Que, às vezes, não estava previsto. E é justamente o que nós estamos passando hoje. Quem conhece esse cara aqui? Qual o nome dele? O Zambolt. O homem mais rápido atualmente da Terra. Nos 100 metros em menos de 10 segundos. Vocês acham que o Zambolt precisava inovar? Precisava... Ele não poderia ser na sexta-feira, chega lá, eu ligar, Zambolt, churrasco lá em casa hoje, com cerveja de graça, hein? Vamos lá? Ele podia topar, sim. Mas ele não vai. Sabe por quê? Vocês vão ver uma mensagem que ele tem, e uns gestos que eles fazem, e prestem atenção em uma das passagens aí que eu quero entregar esse carregador e mais um mochila, e mais um monte de coisa que tem aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos rodar. Guilherme, clica para mim, por favor. Obrigado. Vocês estão ouvindo? Não? Atitude empreendedora. Levanta a mão, não estou ouvindo. Clica nele. Vai. Abre aqui. E agora? Show. A mix mesa. É. 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 Tá pra ouvir? Vai ser na imagem Fica tranquilo com a leitura 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 Então tá bom. É uma pergunta para cada um. Fácil demais. Quem foi o inventor da aviação? Santos Dumont. Fácil, né? Quem escolheu o Brasil? Pedro Álvaro de Cabral. Palma para os dois. Palma para os dois. Fantástico. Fantástico. Agora eu pergunto. Qual o nome dele? Não sei. Também não sei. Lembra que eu falei dos detalhes? A gente tem que ter preparado para tudo o que acontece. Porque você responder aquilo que você sabe, é fácil. Lembra que eu falei do momento econômico do país? Primeira coisa que eu teria feito se estivesse aqui no palco. Olhar o nome dele? Talvez não, também. Porque jamais eu poderia imaginar que um louco aqui na frente fosse perguntar o nome do colega que chegou aqui com o nunca vi na minha vida. Mas isso que acontece com você lá na ponta. De não saber, às vezes, o nome do seu concorrente. Saber quem tem o melhor produto. Saber quem oferece o melhor produto ou serviço. Isso no sistema financeiro. Isso no sistema que você trabalha, na sua vida. Onde você compra o pão, se é o melhor, enfim. Você não sabe. Se alguém te perguntar. Quem é o melhor fornecedor hoje? Se os dois fossem iguais, qual é o melhor? Não sei. Porque eu não sei o nome de nenhum dos dois. E aí, gente, essa prova, essa brincadeira, os dois vão ganhar. Mas isso é para mostrar que ainda na vida da gente, o detalhe faz a diferença. E a atitude de sucesso é isso. É você se preparar para aquilo que é o mais improvável em acontecer. Que foi o que aconteceu com os nossos dois colegas. Eu vou dar o prêmio para os dois. E vou sortear, no final da palestra, o livro entre os dois. Mas os dois ganham. Uma salva de palmas para os dois colegas que estão aqui na frente. Qual o nome dele? Alessandro. Alessandro? Agora ele sabe o nome. Alessandro. Qual o nome dele? Ele está com o crachá virado. Gabriel. Ah, Gabriel. Agora o Alexandre e o Gabriel se conhecem. Show de bola, hein? Ó, leva a mochila. No final, os dois aqui na frente para o pequeno príncipe. Gente, continuando a nossa conversa aqui. Esse aqui, eu passaria para vocês agora um vídeo da Malu. Uma design de sobrancelha. Empreendedora por natureza, por vocação. E ao mesmo tempo por necessidade. Que acabou descobrindo uma habilidade fantástica que até então nem ela sabia que era possível desfazer. Quem é a Malu? Uma colega que mora na Zona Leste de São Paulo. Que começou a sua vida trabalhando em empresas e tal. Teve uma vida normal como todos. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Quem já viu esse vídeo lá no Jô Soares. Lembra? A vida é uma caixinha de surpresa. E todos os dias nós nos reservamos algumas coisas boas, ruins, às vezes não tão boas. Mas que nos prova todos os dias a ser melhores ou piores. Pior em quê? Em pior em desistir. O pior é você desistir daquilo que você mais acredita. Ou deixar as pessoas influenciarem. E a Malu não se deixou vencer. Mas ao invés de passar o vídeo, quem sabe faz ao vivo. Eu queria que vocês escutassem um pouquinho a história dessa moça. Empreendedora. Que com muita garra conseguiu superar alguns obstáculos aí. E que jamais imaginou que pudesse estar em uma feira hoje. Dando um exemplo de como ela conseguiu suportar algumas coisas. Malu, vem aqui comigo por favor. Palmas para a Malu. Tudo bem? Gente, vocês vão conhecer. A Malu vai descrever para vocês rapidinho um pouquinho da história dela. Mas prestem atenção nos detalhes. Olhe a transformação na vida de uma pessoa. Quando quer e quando acredita. É com você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre eu fico nervosa. Mas eu preparei uma coisa bem rápida. Espero que toque o coração de vocês. Incentive cada um de vocês. Primeiramente agradeço a Deus. Ao Henrique e a todos vocês. Contar uma história bem rapidinha. Quando eu nasci, a minha mãe me deu. Eu tinha três anos. Três dias de nascida. Ela me deu para uma família de portugueses. Com oito anos, a minha mãe conheceu um rapaz. E ele mandou ela escolher. Ou eu ou ela. Ela escolheu? Ele. E aí, eu fui ficando para trás. Morei na rua. Dormi em favela. Passei necessidade. Dormi em cemitério. De verdade. Não é mentira, não. Mas com isso, eu tinha um pensamento. E eu tinha que provar. Que aí, essa prova, tudo isso que eu vou falar para vocês. Confiança. Acredite em vocês. Mas prove, não só para as pessoas, mas para você mesmo, que tudo você pode naquele que te fortalece. Com isso, desculpa. Com isso, eu falava. Eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar na rua. Eu sou uma moça. E com isso, foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Eu tive uma mãe de rua. Eu procurei ela quando eu fiz 18 anos, mas eu não a encontrei. E com isso, eu consegui sair da rua. Ela se sustentava, não deixava ninguém tocar na gente. Dormia de mão dada. Essa mãe de rua. Ela foi muito mais mãe do que a minha. Passando tudo isso, gente. Eu já fui de tudo na vida. Doméstica, babá, de tudo. Aí, o último emprego meu foi promotora de vendas. Fiquei doente, tive mioma. Em seguida, pedra na vesícula. Parece que está tudo errado, né? Parece que vem tudo de uma vez. Mas isso é luta. Porque quando Deus te escolhe, quando você tem uma luta, Ele está com você. Porque Ele não escolhe o fraco. Ele escolhe o forte. Ele sabe que cada um de nós tem um milagre dentro da gente. E com isso, eu esqueci que eu tinha feito design de sobrancelha, um curso. E estou eu triste, achando que estava tudo acabado a minha vida. Eu vou lá e lembro do meu diplominha em cima do meu guarda-roupa. Deitei. Falei, pô, sou designer de sobrancelha. Falei, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Conheci o pessoal da prefeitura. E aí o pessoal, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Coloca gente maravilhosa na nossa vida. Todo mundo tem um anjinho do seu lado. Conheci o Serjão. O Serjão me levou lá para o mercadão. Só que eu comprei uma cadeira. Eu sou designer de sobrancelha e faço depilação. Só que eu comprei uma cadeira Quick Massage. Não tinha nada a ver, né? Mas Deus colocou. Eu fui para comprar uma maca. E lá veio a cadeira de massagem. E eu carregando 15 quilos nas costas e falando com Deus. Senhor, o que eu vou fazer com essa cadeira? Eu não faço massagem. Não tenho curso. Mas no meu coração falava, leva. E eu acreditei. Eu trouxe a cadeira. Aí o Serjão me levou para o mercadão municipal. Me colocaram do lado do caixa eletrônico. E vinha o pessoal tudo aleijadinho, tudo enfaixadinho. Falaram, gente, minha massagem... Eu não sou médica. Não faço milagre. E a minha massagem é só para relaxar. Com isso, aí que eu lembrei. Desculpa, eu cortei. Eu lembrei da design de sobrancelha. Aí fiz uma plaquinha lá com a mãozinha assim. Canetinha design de sobrancelha. Comecei a fazer sobrancelha. Aí já começou a melhorar. Aí uma, duas, na outra semana. Estou indo embora para casa, três já começou a melhorar. Quando foi um dia, eu estou fazendo sobrancelha. Aí vem um casalzinho correndo. Malu, Malu. Dá para fazer minha sobrancelha? Eu falei, dá. Dá sim. Aí ele falou assim, não, Malu. Só estou terminando aqui e já faço. Vocês. Aí ele, não, Malu. Olha lá o pessoal. Gente, tinha uma fila enorme. Eu pensava que era para o caixa eletrônico. Não sabia que era para mim. Encostado na parede, no chão. Parece que é mentira, mas é verdade. Eu atendia 30 clientes por dia. Eu comecei a fazer senha com calendário. Eu cortava, passava durex e dava a senha. Só que aí veio os invejosos. Querendo me derrubar. Mas não me derrubaram. O que eles fizeram? Me ajudaram. Gente, quando tiver inveja, não tenha medo. Quando alguém fala assim, você não vai conseguir. Coloca no seu coração, eu vou conseguir sim. Porque eu sou forte, porque eu tenho meu Deus. Porque vai vir vitória. Entendeu? E vai vir lutas. E quando Deus escolhe você, é maior ainda. Aí me mandaram, fizeram de tudo para mim sair do mercadão. E aí eu pensava, meu Deus, para onde que eu vou? Eu vou começar a trabalhar tudo de novo. Eu já estou velhinha já, né? Ficou 49 anos. E aí o que eu faço? Eu vou alugar uma sala. E o medo do novo? Porque você não tem para onde ir sozinha. A minha filha é casada, cada um com seus problemas. Aí eu aluguei uma sala, fiquei três meses pagando aluguel. Não tinha nada dentro dessa sala. Aluguei a sala. E fiz os panfletinhos. Ó, estou lá. Ó, estou lá. E nada. Vim assim, veio os curiosos e invejosos. Encheram na inauguração que não cabia a gente. E depois eu comecei a ficar sumida. Porque tinha que subir a escada. Mudou todo o endereço. Beleza, não faz mal. E eu continuei lutando. Um dia chegou uma cliente na minha sala e falou assim para mim. Malu, já imaginou fazer a sobrancelha da Sabrina Sato? Eu falei, ai meu Deus do céu. Quem diria? Quem? Sabe assim quando você acha que nada disso vai acontecer? Pois aconteceu. E está no YouTube. É só vocês procurarem. Malu, sobrancelhas, Sabrina em Guayanaz. Aí, minha filha, eu falei, Carol, manda um e-mail para mim. Por favor. Ah, mãe, isso daí não vai dar certo. Vai, Carol. Vai dar certo. Sabrina veio, gente. Estou contando rapidinho assim. Mas depois vocês olham lá. Sabrina veio, fez um sucesso. Aquela loucura toda. Mas antes disso tudo, que eu estou pulando, estou querendo fazer bastante coisinha. Eu conheci os meninos aqui também. Que foi o Abner. Que me achou lá no meio do mercadão lá. E falou do microcrédito. Meu nome estava todo sujo. Você sabe que a gente não acredita em nada. Não vai dar. O dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar. E eles me ensinaram. Eles são maravilhosos. O Sebrae também é muito bom, gente. Procura fazer esse curso. Procura entender mais sobre o seu negócio. A ter foco no negócio. Então, eles começaram a mudar a minha cabeça. Foi com esse dinheiro que eu aluguei minha sala também. Me ajudou muita coisa. Fiz curso, muita coisa. A Sabrina veio. Foi um sucesso. Quando não, estou lá. O telefone toca. Quem me chama? Gazeta. A Gazeta chamou também. Então, eu falo para vocês. Resumindo tudo isso, para vocês verem que as coisas acontecem. Por que eu contei uma história de infância? Para vocês verem que por mais que te falam, você não vai conseguir. Você é burra. Você é rejeitada. Alguma coisa assim. Porque sempre tem um amigo que está torcendo para o seu azar. Não liga. Vai em frente. Vai lá no banco. E faz o seu empréstimo que você vai pagar. É beijo. Não estou puxando o saco deles, não. Porque, às vezes, a gente tem um sonho. E fala assim. Puxa vida, eu não tenho dinheiro. E aí, de repente. Sabe quanto que eu peguei na época para poder fazer um curso? Eu não tinha curso de micropigmentadora? 500 reais. Porque foi bem no comecinho. E depois eu fui melhorando. E melhorando. E melhorando. E cada dia eu estou melhor ainda. Graças a eles. Graças a Deus. E graças a vocês que estão me escutando. Toda essa baboseira que eu estou falando. Gente, eu termino aqui. Porque eu estou muito nervosa. Então, terminar mesmo. Não desista do seu sonho. Pague o preço do seu sonho. Porque nosso sonho tem preço. E o preço é caro. É você persistir. Não desista. Tá bom, gente? Obrigada. Fica aqui. Não vai embora, não. Jennifer. Traz aquele vaso para mim, Jennifer, fazendo a favor. Gente, enquanto a Jennifer traz um vaso para a gente, para a Malu levar uma lembrança, todo mundo sabe a diferença entre a galinha e o porco? Não? Obrigado, Jennifer. O ovo vem de onde? Da galinha? Quando a galinha bota um ovo, ela faz um escândalo. O prato mais famoso dos norte-americanos do café da manhã é o quê? Bacon com ovo. O bacon vem de onde? E para ter o bacon? O que acontece com o porco? O porco dá a vida pelo negócio dele. Então, para você ver que a história que a Malu contou, segura por gentileza, Malu, não é fictício, não é, digamos, algo inventado. É uma realidade, uma pessoa que passou por tudo isso. E a Malu não pôde ir embora daqui sem uma lembrança nossa. Segura por gentileza. A Malu vai sair daqui, logicamente. Com uma flor. Obrigado, Malu. Gente, e aí falando sobre empreendedorismo, força de vontade, vitórias, trouxemos a Malu para falar ao vivo com vocês aqui e tal. E aí qual a velocidade do seu desenvolvimento? Tenho condições de competir? Sou melhor naquilo que faço? Tudo isso atribuído ao nosso bate-papo até agora. De quebrar recordes, de treinar, de evoluir, enfim, de conhecer. E nunca olhar torto ou desdenhar de algo que você não tem conhecimento ou capacidade de definir. Por quê? Você só tem três opções na vida. Para ter sucesso como empresário. Ganhar na Mega Sena, achar uma lâmpada mágica, improvável. E o terceiro é o trabalho. E só assim que você consegue visualizar a questão do comportamento e resultado. E aí, povo? Meus amigos, olhem o que acontece. Falando sobre... Antes de falar aqui, falando sobre a questão de produtos, comportamento de negócio, negócio, você sempre sabe onde buscar determinadas coisas, vai? Produtos, serviços financeiros, enfim. Mas muitas vezes você não sabe de algumas coisas que são importantes. Por exemplo, BNDES. Por que isso aqui caiu? Vocês sabiam que vocês podem ter um cartão de crédito BNDES para comprar de fornecedores que publicam no próprio site seus produtos? Que é um cadastro lá, um negócio muito sério. E que o mínimo que você tem no cartão lá, mil reais, você consegue se cadastrar e ter um cartão? Até 50 mil reais, enfim. E que o empreendedor tem acesso a isso? Não sei se todos sabiam. Muito fácil, BNDES está aqui do lado. Todo mundo sabe, ou pela internet você faz um cadastro. Todo mundo sabe que você pode pagar uma conta mais barata, ou pode ter uma tarifa muito menor, se você tiver uma conta no banco. Vou dar um exemplo aqui da conta multirrecebível, porque a gente é representante de lá, do Bradesco. Você tem lá uma maquineta de cartão, tem uma conta corrente, enfim. Não sei. Mas aí, para você falar sobre tudo isso, você precisa ter conhecimento de algumas coisas. Qual é a empresa mais antiga do mundo? Quem sabe? Um prêmio. Dois prêmios. Três prêmios. Hã? Não. 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 A empresa tem nome, tem sede. Quanto é até cinco? Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Sobrinhos agradecem. Obrigado, pessoal. Vocês estão fazendo muito felizes, meus sobrinhos. A empresa mais antiga do mundo. Fácil demais. Ruxi Okan. Quem não sabia isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? No Japão, um hotel spa, fundado em 718, que passa de geração em geração. Acessam a internet, dêem uma olhada nesse hotel, que vocês vão ficar loucos. E quem tiver condições, dê um pulinho lá. Está na 46ª geração. Mas eu vou facilitar as coisas para vocês. A gente não está falando de atitude de sucesso? E eu vou pegar tudo de volta e colocar no montinho. Qual é a empresa mais antiga do Brasil? Facilitei agora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Poxa vida, gente. Obrigado. Sobrinhos agradecem mais uma vez. Gente, vocês vão cair de coça. A empresa mais antiga do Brasil. Eita cachaçada, hein? Gente, 1846. A empresa mais antiga do país. Por que eu estou dizendo isso? Tem um site que acho super interessante, se vocês puderem uma hora acessar. É Mundo das Marcas. Dê uma olhada nesse site e verifiquem quantas marcas e quantas empresas que estão lá, mas que se perderam ao longo do tempo. Por errar uma estratégia, pelo mercado ou comportamento de consumidor em ir para a concorrência. Lá tem a história das mais incríveis marcas que nós possuímos no mundo inteiro. Que fala desde o seu primeiro momento, momento zero, até a sua concepção atual. Então é muito interessante você saber as histórias. E aí, quando nós falamos sobre essas empresas, o que elas têm em comum, é justamente uma coisa chamada a gestão. De você manter as coisas no trilho para que você possa pegar os ventos de ida e pegar os ventos contras. que vai tentar fazer com que você tenha aí a desistência, como o próprio Malu comentou. Mas aí, pessoal, eu tenho que pensar em tudo? Tenho. Eu tenho que pensar na gestão, eu tenho que pensar na gestão de RH, nos clientes, nos fornecedores, no pessoal, no familiar, em conflitos que sempre vai ter. Isso seja aqui, isso seja lá fora. O mundo não é bonzinho. E aí, a gente chega num momento ímpar. Alguém aqui sabe quantas horas você tem disponível no ano? Me levanta a mão e fala, rapidinho. Não valeu olhar a internet. Em um, dois, três, quatro, cinco. Ninguém sabe. Você nunca fez essa conta, né? Para saber quantas você tem disponível de horas no ano. Então vamos lá. Um dia tem 24 horas, uma hora 60 minutos, uma semana sete dias, sete dias 168 horas. Um ano, 365 dias, 365 dias, 8.760 horas. E vocês vão perguntar, esse cara está louco. Para que eu tinha que saber disso, né? Você não tinha. Vamos supor que você dedique dez horas dia no seu negócio, no seu trabalho, que vão somar-se aí no trabalho normal até sábado. Vai, você trabalhou para caramba, fez hora essa, 60 horas na semana. Gente, olha uma coisa que acontece na vida da gente e a gente não para para pensar. Vocês sabiam que nós passamos das 8.760 horas, 3.120 horas trabalhando, 2.920 horas dormindo, o homem no chuveiro, 152 horas, as mulheres no chuveiro, 228 horas, quando lavo o cabelo. Desculpa, gente. Corrigi. Quando lavo o cabelo. Estamos juntos, mulheres. Estamos juntos. E horas livres, 2.340. Das 2.340 horas, você tem que dividir com o esporte, com as compras, com os filhos e com a sogra, aqui acho que leva a desvantagem, com a casa, com o carro, lazer e amigos. Só que daí surge um elemento no meio de tudo isso para bagunçar nossa vida. Que foi o quê? Tecnologia. O filho da mãe do celular. Quanto tempo você perde no celular diariamente? Não ligando, mas acessando redes sociais. Para para pensar, comece a somar. É muita coisa. E sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos nos tornando os reféns de algumas coisas sem perceber. E o nosso tempo, e você pode... Quantas vezes você é convidado para algo e fala, poxa, eu não tenho tempo. Ou alguém pediu para você retornar ligado. Ah, não tive tempo de ligar. Você não teve tempo mesmo? Ou será que a gente não se organizou? E a vida profissional e no nosso negócio é a mesma coisa no mercado. Se você não se organizar com o seu tempo, que é prioridade, como eu disse, a sexta-feira é uma semana a menos da nossa vida e não o Oba que chegou a sexta-feira, como a gente, a maioria faz assim, a gente acaba se perdendo. Por quê? Por quê? Por causa de uma coisa chamada identidade. E para ajudá-los, que eu quero deixar tudo isso aqui, ideias, menos erros, vezes possibilidades, dividido pela experiência, é igual ao desenvolvimento. Essa é uma conta básica. Ok? O termômetro, às vezes, mais quente, um pouco gelado, nessa conta toda. As mudanças mais rápidas com menos tempo, reação de mídias sociais, concorrência, novos produtos. E você? E onde entra você? Em algum momento as coisas começam a não dar muito certo. Um dia está chovendo, um dia está o sol, mas tem aquele dia que você acorda, que parece que está chovendo só em cima de você. Você olha para o lado e fala, pelo amor de Deus, não vai passar essa maré? E aí, gente, começa a questão. Metas. O que você teve realizado, o que você avaliou, o que você renovou. Se você fez curso, se você estudou a concorrência, se você atualizou sobre o negócio, como está o mercado. E aí você acaba descobrindo uma coisa. Que a relação entre você e as pessoas tem 10 níveis. O nível 1, verdinho, ótimo. O nível 2, você está atendendo muito bem. O nível 3, ainda está atendendo. O nível 4, acendeu a luz amarela. Alguém está reclamando de você, seja com você como amigo ou como profissional. 5, piorou, 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 até que ocorre uma coisa chamada ruptura do relacionamento. E perda da referência. Esse é o pior momento quando você tem qualquer coisa sobre empreender. Se você é um empreendedor e você tem um negócio, a ruptura desses momentos é a pior coisa que tem. E eu falei uma coisa sobre identidade. E eu queria ajudá-los. Não com ideias, não com conselhos. Mas eu queria perguntar para vocês. De qual país é essa bandeira? De quem? Tem certeza? Alemanha? Opa! Consegui colocar alguém em dúvida. De quem é essa bandeira? Do sul? Fácil demais, né? Qual? Quem? Inglaterra? Eu quero ver até onde vocês vão comigo, mas na terceira já estão travando. De quem é? Nossa! México? Ok. E essa aqui? Austrália? E essa aqui? Suíça ou Dinamarca? E essa aqui? Fácil demais, né? E essa aqui? Finlândia? Escócia? Finlândia? E essa aqui? Legal. Vamos homenagear o Wilson Bolt, né? E essa aqui? Grécia? Hã? Como? Isso é bom, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Para, palma para ele, gente. Palma para ele. O cara é bom. Se eu descobrir que você hackeou meu computador, você vai ver só, hein? Se eu descobrir isso, você vai ver. E essa aqui? Quem? Rússia. Show de bola, gente. Maravilha. Por que eu fiz essa brincadeira com vocês? Agora eu pergunto. Qual a bandeira do seu negócio? Qual a sua bandeira? Será que todo mundo, se a gente colocar a sua marca ou falar em seu nome, vamos saber quem é você? Vamos saber sobre a sua empresa? Que você é o melhor naquilo que você faz? A identidade. Cadê a nossa identidade? Isso nós não podemos deixar jamais se perder. É uma chama, é uma essência. E aí, pessoal? A gente começa a falar de super-heróis. E o primeiro super-herói que vem na sua cabeça quando você está em apuros? Meu Deus! Sim. Mas aí, excepcionalmente hoje, nós teremos a Mulher-Gato com a gente. Mulher-Gato, por favor, entre. Oh, coisa linda! Ai, linda! Linda! Palmas para a Mulher-Gato, gente! Sobe aqui, Mulher-Gato! Linda! Linda! Fantástica! Mas aí, gente, a Mulher-Gato é pouco para resolver nossos problemas. Vamos chamar o Batman? O Batman também vai entrar. Palmas para o Batman, gente! Oh, Batman! Palmas para o Batman! O Batman ajuda junto com a Mulher-Gato? Cruza as pernas, Mulher-Gato, por gentileza. Isso. Cadê o Superman? Não. Vamos chamar o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Palmas para o Homem-Aranha que está entrando! Coisa linda! Por favor, os três super-heróis aqui do meu lado. Vem cá, Mulher-Gato! Você do lado direito, o Batman para lá. Vem cá. Gente, tirem as máscaras, por favor. Tirem as máscaras. Pessoal, uma coisa muito séria. Não existe super-herói. Na ficção, como a gente vê o Superman voando, vê o Batman com o Batmóvel, o cinto de utilidades, o Homem-Aranha pulando de prédio em prédio. Super-herói é aquela pessoa que acorda às cinco da manhã, que deixa em casa seus filhos, sua esposa, seu marido, e sai para a luta. Super-herói é aquele que, e na hora que perde tudo, não baixa a cabeça para tentar se recuperar. Super-herói é aquele que, quando as pessoas dizem que ele não vai conseguir, ele vai lá e prova e consegue. Super-herói são aquelas pessoas que fazem a diferença na vida dela e nas outras. Super-herói é aquele que deixa uma marca. Super-herói é aquele que tem uma identidade. Porque por trás de nós todos, quando você chega em casa, dá vontade de tirar a máscara. Você chorar, reclamar, brigar, gritar, faça-o, porque somos seres humanos. Mas não vamos nos esquecer que, além de tudo, aquela frase do pequeno príncipe e que os pequenos gestos nas atitudes de sucesso são justamente... Solta para mim, Guilherme, por favor. São justamente aquelas que você pensa quando jamais vai conseguir. Então, nessa sala, com 350 pessoas e com nossos super-heróis aqui, eu queria deixar uma mensagem. para vocês. Batman, põe a máscara. Homem-Aranha, põe a máscara. Mulher-Gato, linda, põe a máscara. Qual é o mais bonito aqui dos super-heróis? Fala a verdade. Mulher-Gato. Quem é Mulher-Gato, levanta a mão. Gente, vai ser promovido, gente. Presta atenção nesse vídeo, gente, por favor. Tchau. 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 Gente, chegamos quase ao final, faltando aí. Guilherme, volta lá para mim, por favor. Por que o Sírgono de Soler eu escolhi? Imagina só pessoas de diferentes países se encontrarem para fazer um show perfeito. Para fazer algo que não pode dar errado. E aí, com o Dica, e não dar nada errado, eu gostaria que vocês, se pudessem, se quiserem, logicamente, assistam um desses filmes que eu estou mostrando aqui. Mas quem já assistiu, por favor, tentem assistir sozinho, mas com o olhar do empreendedor. E peguem os detalhes em cada um desses filmes. Cada um deles tem uma mensagem diferente. São fantásticos. A Procura da Felicidade, não precisa nem falar. O Homem que Mudou o Jogo com o Brad Pitt. Nossa, Sucesso a Qualquer Preço, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. A Jogada de Gênio de 2008, esse filme é um clássico. Então, quem puder e tiver condições, assinam. Mas, como eu disse, quem quiser deixar um e-mail no final aqui, um cartão, eu mando o material que der para mandar por e-mail para vocês, para vocês poderem assistir. E passando a última tela, para uma mensagem. Quem é esse cara aqui? Michael Jordan? Correto. Ele disse uma coisa tão importante, tão interessante, um cara que não precisava dizer nada disso, mas que tem uma personalidade fora do comum, eu acompanho ele há muito tempo, ele disse o seguinte. Eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória. E eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que eu tive êxito. Então, pessoal, nessa última mensagem do Michael Jordan, eu quero deixar aqui registrado que, fantástico esse tempo que tivemos com vocês, e que não desistam jamais de empreender, de fazer, de querer e buscar o melhor. Os super-heróis vão distribuir aqui alguns brindes para vocês. Ao final, eles vão escolher. Então, vocês como empreendedores, chamem a atenção deles, porque vai ser aleatório, não vou ser imparcial. E os dois colegas que ganharam aqui, o pequeno príncipe, por favor, voltem aqui que eu vou fazer o sorteio. E obrigado pela participação. Tamo junto em 2016! Aplausos